Olá pessoal, fala Carlão, Fórum da Tagro Pecuária Brasil 2022, só tem prateleira de cima e cada vez mais a prateleira de cima vai diminuindo a idade, gente. O rapaz aqui do meu lado, o André Rios, ele é o seguinte, vamos lá, a mãe dele é carioca, o pai é português e ele nasceu em Paris. Olha que história bacana. Tudo bem, querido? Tudo, tudo ótimo, Carlão. Tudo ótimo. Escuta, o que um parisiense com esse parentesco todo aqui está fazendo aqui nesse Fórum de Pecuária? Então, essa mistura toda me levou para o Brasil, eu cheguei aqui em 2017 para trabalhar na Embaixada da França, num departamento que a gente chama de Trade Agency, que é a Business Fonds e que tem o mesmo papel que a PECS. Então a gente leva as empresas da França para o Brasil e do Brasil para a França, no setor do agronegócio. Que beleza! E o que você está achando aqui desse evento de hoje? Estou achando uma maravilha, os painéis estão sendo muito interessantes, para mim pessoalmente está me permitindo entender melhor o setor, as necessidades tecnológicas do setor e para eu poder identificar os melhores parceiros na França, aqui para o Brasil. A França, a agricultura francesa e a agricultura brasileira, como é que você enxerga essas diferenças, essas nuances todas? Então, a gente tem que notar que França e Brasil tem um percurso muito longo, uma caminhada junta muito longa e a gente está vendo isso hoje, o meu trabalho não para. Então, quando eu converso com o pessoal da Embrapa, a maioria estudou na França, conhece, fala francês, então isso é muito bom para os laços entre os nossos dois países no agronegócio. Você sabe que eu queria lembrar aqui que o Evaristo de Miranda, que foi chefe-geral da Embrapa até esses dias da Embrapa Territorial, ele tem uma história maravilhosa com a França, ele estudou na França, se formou na França e foi lá na França que o pessoal do governo na época foi buscá-lo para ser um dos fundadores aqui da Embrapa. Você conhece bem essa história aí, né? Sim, sim, eu escuto muito o Evaristo, eu uso até dados da Embrapa Territorial no meu trabalho e eu tenho a sorte de ser colega dele no GAS, no Grupo de Agricultura Sustentável, do Rogério Vian. Então, é um grupo que está se expandindo, uma associação grande, que está crescendo cada vez mais para tornar o nosso agro cada vez mais sustentável. Pois é, a palavra sustentabilidade me lembra de novo que o Fala Carlão, em novembro, vai participar da COP27, vai tratar desse tema de sustentabilidade, mercado de carbono e a gente está muito atento para essa temática toda, né? E vocês trabalham nisso e eu queria até que você falasse também sobre o trabalho da Embrapa. A Embrapa tem aí uma parceria com vocês, né? Então, a gente trabalha muito com várias unidades da Embrapa, a gente tem que notar que a única unidade da Embrapa na Europa fica na França, né? Em Montpellier, então com a unidade Labex Europe. Então a gente trabalha com eles, a gente faz um trabalho de sinergias, né? Identificar juntos parceiros, tanto para a Embrapa, tanto para a gente e isso a gente vê resultados muito bons. Por exemplo, esse ano, a gente está levando uma delegação de franceses para o Brasil, 10 empresas da França vindo para o Brasil para conhecer o agro brasileiro e ver como é que elas podem entrar com parcerias ou tecnológicas ou comerciais. Então isso vai acontecer do 21 ao 25 de novembro esse ano. Uma delegação inteira de franceses vindo conhecer o agro brasileiro. Pois é, é isso aí, gente. Enquanto o pessoal estiver preocupado com a Copa do Mundo, nós estamos aqui fazendo a nossa Copa do Mundo, que é a Copa do Agronegócio, que sustenta o mundo. Querido, eu queria saber o seguinte, quantos anos você tem? Eu tenho 29. 29 anos, rapaz. O cara tem 29 anos só. Só 29. Como é que você se interessou pelo agronegócio? Você se formou em administração, não é isso? Sim, na verdade, eu vou falar que o agro me escolheu, porque eu não era determinado para trabalhar no agro. Eu trabalhava mais na parte de energias renováveis e eu tinha uma vaga que se liberou na Business France, nessa parte de agronegócio. E eu acabei me apaixonando realmente pelo agro. Muita coisa, eu tinha muito preconceito, acabei quebrando os preconceitos, trabalhando no setor, conversando com o pessoal, com o setor produtivo, com a Embrapa. E eu tive vontade de ir para frente e valorizar cada vez mais o que há de bonito no nosso país e no nosso agronegócio. E você tem conhecido muito o agro no Brasil? Você já viajou muito aqui no Brasil? Bastante. Já fui a Mato Grosso, Bahia, interior da Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul. No início do ano, eu acompanhei uma empresa francesa na Expo Direto, Cotrijal. Então, sim, eu tenho uma curta experiência no agro, mas intensa e maravilhosa. Eu entrei no agro em 2019. Então, é muito recente. Muito recente? Muito. Mas o importante é a qualidade. Você é um rapaz, um moço jovem, muito inteligente, com certeza você já pegou rapidinho a lógica do agro brasileiro. Isso aí. Querido, obrigado pela sua participação aqui no Fala Carlão, viu? E o Fala Carlão que está mais junto com o pessoal de fora do Brasil, que está mais junto com vocês aí da França, viu? Claro, obrigado. E eu vou destacar uma coisa boa. Hoje é o Dia Nacional da França, 14 de julho. Então, parabéns à França, parabéns ao Brasil e nossos laços, né? Que sejam cada vez mais fortes. Maravilha. É isso aí. 14 de julho, então, Dia Internacional da França. Lembrando que 15 de julho amanhã é dia do pecuarista. E é por isso que esse Fórum Pecuária Brasil 2022 está acontecendo aqui em São Paulo. E esse foi mais um Fala Carlão, sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Valeu, André. Obrigado. Obrigado, Carlão. Um abraço a todos vocês e a gente se vê no nosso próximo programa.